No segundo eixo, no desenvolvimento económico e natural, apesar de todas as dificuldades em que o país emergiu, ainda assim, tivemos a capacidade, fruto da nossa experiência, do trabalho, do crédito de confiança e da reconhecida marca que Óbidos tem, quer no país, quer internacionalmente, de alavancar este eixo de uma forma ímpar e até um ritmo superior ao da região e do país. Interessa, por isso, referir alguns exemplos e indicadores. 1. Atraímos, nestes últimos três anos, mais de 132 empresas, como provam os dados do Instituto Nacional de Estatística. 2. Foram aprovados investimentos privados no âmbito do Portugal 2020, até hoje, de cerca de 46,9 milhões de euros. 3. O desemprego em Óbidos, desde o início de 2014 até hoje, reduziu em 36,91%. Ainda assim, é preciso continuar a atrair investimento e fomentar o crescimento económico para reduzir ainda mais a taxa de desemprego. 4. Ainda não estamos satisfeitos. Queremos ter um Conselho com emprego pleno e alta competitividade nacional e internacional e já demos o primeiro passo. 4. Foi aprovado, em 2014, o maior investimento público alguma vez feito no nosso Conselho, a Rede Rega. Cerca de 28 milhões de euros. A execução da obra, que já começou em 2016, vai atingir o seu expoente máximo a partir deste ano. Interessa referir que este investimento será capaz de reduzir os custos de produção por quilo de produto e, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento dos nossos agricultores. Esta obra custou a este e ao anterior Executivo muita determinação, muita energia e negociação e premiou a preservarança de quem sabia e sabe que este é o investimento-chave para a competitividade dos agricultores do nosso Conselho. Àqueles que têm dúvidas do que acabo de referir, vale a pena refletir. Porquê é que, neste momento, não há mais investimentos hidroagrícolas a acontecerem no nosso país? Dirão alguns. Foi sorte. Mas a resposta é experiência, capacidade, crédito de confiança dos decisores públicos na Administração, Câmara Municipal e Associação de Regantes. 5. Na cultura, continuamos uma trajetória de consolidação dos eventos, de um aumento do valor da marca Óbidos. O valor desta marca tem sido muito importante no aumento da confiança dos investidores privados e até público. É bom continuar a lembrar o investimento privado já aprovado para o nosso Conselho nestes últimos dois anos, de cerca de 46,9 milhões de euros. Neste particular, devo referir a capacidade e o esforço de uma pequena equipa da Empresa Municipal Óbidos Criativa, a quem todos, enquanto munícipes e cidadãos, devemos um grande agradecimento, pois têm conseguido surpreender todos os que nos visitam sem recurso a um euro de contrato de programa. Quer dizer, sem um euro da Câmara para este efeito. Importa refletir sobre quantas empresas municipais na área da cultura conseguem ter a capacidade e a sustentabilidade da nossa. 6. No turismo, também fruto do forte investimento dos privados e, obviamente, de uma estratégia cultural do Conselho de uma década e meia, temos vindo paulatinamente a consolidar Óbidos como um destino turístico único e autêntico. Prova do que acabo de referir, são os últimos dados estatísticos e que passo a referir. Óbidos tem uma das maiores taxas de ocupação da região centro. O valor médio por aposento mais elevado da região centro, cerca de 45 euros por aposento, quando a região centro tem, comparativamente, neste ano, 29,8 euros por aposento. Estes dados demonstram a preferência dos turistas pelo nosso Conselho, resultado de uma estratégia que temos vindo a consolidar e que tem sido percepcionada. Prova inequívoca disto é também a preferência que uma das revistas mais conceituadas na área do turismo nos deu quando assistimos ao anúncio do país como destino preferido para os Estados Unidos de Portugal. O sítio escolhido foi Óbidos como ponto de anúncio deste feito. 7. Na Lagoa de Óbidos assistimos, nos últimos anos, a um trabalho de forte articulação entre os municípios de Óbidos e Caldas da Rainha. O resultado deste trabalho permitiu a dragagem do corpo inferior da Lagoa, ainda que tenha sido feito de forma menos correta. Os municípios e as associações locais sempre defenderam uma priorização da dragagem diferente. Quer dizer, sempre defendemos a dragagem do corpo superior da Lagoa, entenda-se, dos braços dos rios para a aberta, em primeiro lugar, e depois o corpo inferior da Lagoa, como quem diz, a zona próxima do mar. Ainda assim, foi feita a dragagem de forma inversa, mas sob o compromisso que a segunda fase da dragagem será feita entre 2017 e 2018. Também, neste último ano, debatemos para uma revisão do plano de ordenamento da Orla Costeira, mais amiga da Lagoa e das atividades económicas existentes neste ecossistema. É importante lembrar que, com esta previsão, impusemos-nos para que não fosse interdita a atividade piscatória e de navegabilidade em mais de dois terços da Lagoa, defendemos com sucesso a existência de um espaço para a criação de bivalves em regime extensivo. Fechámos com sucesso a repartição equitativa dos dragados entre Óbidos e Caldas da Rainha. Conseguimos que ficasse consignada em plano a ligação das duas margens da Lagoa. Foi muito difícil, mas conseguimos. Se inscreva no canal.